Pessoal, todo mundo que tá aí no Brasil, pessoal do Giramundos, meus leitores, bem-vindo ao navio Crown Princess, eu tô aqui na minha cabine com o meu companheiro de trabalho, nós dormimos em dois nessa cabine aqui. Which religion are you? Muçulmano. E ele vai estar se preparando pra começar uma reza e eu perguntei pra ele se era possível filmar esse momento espiritual que ele tem que fazer todo dia. Então ele já se lavou, já se limpou e ele vai começar agora. Muaimada Rasulullah, e-shudunna Muaimada Rasulullah. Hayana es-sana, hayana es-sana, hayana es-sana, hayana es-sana, hayana es-sana. Kadi kamed ki es-sana, kadi kamed ki es-sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allahu Ekber Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.